Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto. Fazendo esse vídeo, primeiro para parabenizar os companheiros metalúrgicos de Jundiaí, região, que tiveram eleições na última quinta-feira, e a Chapa 1 foi eleita com perto de 97% dos votos. Então, o companheiro Luiz Carlos está assumindo a presidência lá, então, parabenizá-lo, e também parabenizar o companheiro Eliseu, que deixa a presidência e passa para o companheiro Luiz Carlos, mas fica na presidência da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Então, sucesso a todos e um ótimo mandato daqui para frente. Falar em lutas e mandato, a gente vai ter nossa campanha salarial. Então, os companheiros de São Bernardo do Campo tiveram a Assembleia na semana passada e aprovaram uma proposta patronal, com aumento real. Isso não significa que será repassado para nós aqui. Então, precisamos mobilizar a categoria, estarmos atentos, e já agora, no dia 14, vamos fazer um seminário para a gente começar a nossa campanha salarial com toda a força. Então, contamos com todos os companheiros e companheiras para que compareçam nos encontros, nos seminários, nas assembleias, para que a gente possa sair vitorioso dessa campanha salarial. E, por último, cada vez mais, as condições climáticas têm influenciado na nossa vida. Então, agora, recentemente, queimadas por todo o Brasil, aqui no Estado de São Paulo, no Amazonas, têm influenciado e têm dificultado a vida das pessoas. Então, fiquem atentos à questão do meio ambiente. Nós estamos em campanha eleitoral partidária. Então, fiquem atentos nos seus candidatos também, para que possam se comprometer com as questões ambientais. Não podemos eleger pessoas que não tenham esse compromisso, porque daqui para frente, as condições climáticas vão cada vez mais influenciar e dificultar a vida dos companheiros e das companheiras. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.